Música E aqui no estado de São Paulo, mais uma grande cidade no litoral está completando mais um aniversário de fundação. É a cidade de São Vicente. A primeira cidade do Brasil completa 480 anos. E para comemorar, a Prefeitura de São Vicente reuniu o melhor das edições anteriores da encenação da Fundação de São Vicente. Esta encenação representa um momento muito especial da cidade e da própria encenação. Que já vem, já tem construindo a sua própria história além da história da cidade. Um espetáculo de 30 anos, que se repete 30 anos seguidamente, tem que aos 30 anos comemorar de uma forma muito especial. A 30ª edição traz atores de renome nacional. Murilo Rosa dá vida ao nobre português Martim Afonso de Souza. O que tinha Afonso de Souza nesse espetáculo é o homem em busca de si mesmo, né? O homem que está atormentado com a sua própria existência. Eu acho que o texto é muito bem construído. Eu diria que não é um texto fácil, é um texto complexo. Ele deve ter demorado algum tempo para concluir isso. Mas é poético e belo. No papel antagônico, Matheus Nastergeile interpreta o artista. Ele se chama o artista, ele é o poeta, quer dizer, ele é a nova visão do mundo. Ele é a visão dessa mesma história através de um novo prisma que é artístico. E ele vai estar direcionando o olhar de Martim e dos espectadores para essa nova realidade. Ele é um personagem diferenciado. Ele é um tipo de narrador provocador e transformador do Martim, que é o protagonista. Nesse aniversário de 30 anos da encenação da Fundação da Vila de São Vicente, o enfoque é filosófico. A atriz e cantora Emanuele Araújo empresta sua energia e garra para a Índia Bartira. Olha, eu acho que a Bartira, antes de mais nada, é uma mulher pura. É uma mulher original. Uma mulher da essência brasileira. E além disso, é uma mulher forte, guerreira e que tem o amor como sua grande arma. Porque é o amor dela que faz, que é toda a mola transformadora de toda essa história. A atriz Vicentina Marisol Dias, que interpretou anteriormente a Índia Bartira, representa a sacerdotisa maia. Ela é uma mãe da civilização maia, é uma deusa da lua. Ela é uma mãezona mesmo, aquela que fala para os filhos assim, olha, a hora que ela aparece é a hora de vocês acordarem para a vida, plantar os sonhos de vocês. E um dos sonhos é fundar a primeira cidade do Brasil, a nossa cidade, né? Alexandre Slaviero, também está no elenco. Bom, meu personagem é o João Ramalho, né? Um português, que foi um dos primeiros a chegar aqui em São Vicente, do pouco que eu já me inteirei. Mas quem sabe eu consiga honrar o João Ramalho ali da melhor maneira. Gostaria então de parabenizar aí o programa Alta Qualidade, que tem há muitos anos ainda, de muito sucesso, muito aprendizado e evolução. O espetáculo acontece na Praia do Gonzaguinha, em São Vicente. Queria convidar vocês do dia 21 ao dia 27, na Praia do Gonzaguinha, a assistir a gente lá na encenação São Vicente, Martinho Afonso de Souza, tenho certeza que vocês vão gostar. Beijo, tudo de bom. Não perca na próxima semana a cobertura completa do maior espetáculo de areia de praia do mundo, aqui no Alta Qualidade. Parabéns à cidade de São Vicente. Semana que vem, na próxima edição, nós vamos mostrar essa grande encenação, esse grande evento aqui no programa Alta Qualidade, como já foi anunciado pela Adriana Lima. Final do nosso programa, queremos homenagear o prefeito Terço Garcia com a sua população da cidade de São Vicente, homenagear o prefeito Roberto Francisco com a população da Praia Grande, um grande abraço ao prefeito João Paulo Tavares Papa, a população da cidade de Santos, cidades que estão aniversariando essa semana e permitiram que a gente pudesse vir com as câmeras do Alta Qualidade e mostrar esse momento especial de cada cidade. O nosso muito obrigado e parabéns a todos. Final do programa Alta Qualidade, semana que vem, nesse mesmo horário, nessa mesma emissora, vamos voltar para o nosso programa, mostrando cada detalhe, cada notícia, cada momento importante para você. Porque tudo na vida tem que ter alta qualidade. Boa semana para você! 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 Estética e fitness, beleza e qualidade de vida em um só lugar, no Gonzaga, em Santos. Clínica multi-imagem, alta tecnologia em imagem e micro-help informática. Computadores, soluções em automação comercial e CFTV digital, assistência técnica.